Tem mais uma música que eu fiz com o meu mano Serginho Miriti que tem muito a ver com esse momento Com essa energia positiva A gente tá aqui pra botar um gás mesmo na nossa viatura Um gás de perseverança Um gás de sentimento bom E essa música tem tudo a ver com o momento Chega tamborim, chega tamborim Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio que eu vim Preto, branco, vigo, pobre, tanto fez Eis aí um X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Nesse placar de 10 a 1 Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda bem Que ainda há bem Ainda bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se Deus é contigo, amém Não teme esse perigo, amém Mil cairão ao seu lado Vai cantor Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio que eu vim Preto, branco, vigo, pobre, tanto fez Eis aí um X, ninguém resolve essa questão Tire a tua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Pois esse placar de 10 a 1 Desistência não, eu não aceito E no final do túnel existe luz E a tua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda bem E ainda bem Ainda bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se Deus é contigo, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se Deus é contigo, amém Compremeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado, amém E eu adirei que você ficará, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Amém Chama-se princípio, meio e fim Parabéns, parabéns, Claudemir